Imagens ao vivo da Fonte Nova, é o Bavide número 495, e lá vamos nós! A cobrança do lateral de Patrick Calmon, ligando a bola na frente, procurando o Alejandro, a bola sobrou para o Osvaldo! Não tá valendo, tava bem à frente, adiantado o Osvaldo. Cobertura, e lá veio Vitória, acelerando com o Mateuzinho, P.K. passa solto pela esquerda, bola para o Patrick Calmon, na entrada na área, bateu para o gol, para a primeira defesa do jogo! O Bahia hoje não tem o Cicinho, não tem o Acevedo, o Rian, o Vitória tá sem o Everaldo, o Yuri Castilhos, o Daniel Júnior, o Dudu tá suspenso e o Léo Garmadi tá machucado. Alejandro, golaço, golaço! Gol, gol, gol! Gol! O do Vitória! Olha o que o Alejandro fez! Plau pro fundo do gol, um pancadão, seis chances para o Marcos Felipe! O Zeca, tenta colocar na frente com o Alejandro, já bem posicionado a defesa do Bahia, já recupere, já parte para o jogo. Rezende, cai o Alexandre, cano e toca, e tenta criar espaço o Bahia. Cano para o Everton Ribeiro, e encanou na grande área, cruzou para trás, Jean Lucas! Lucas, gol, 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 um do Bahia! É do esquadrão, Jean Lucas, o nome do gol! Cano trouxe desde a defesa, empurrando a bola na frente para Everton Ribeiro, toda a classe do Camisa 10! É a base do Bahia, começou no Bahia o Patrick Calmon, Caulinho, cruzamento, passou! Tassiano, chute, Cano! Gol, gol, gol! 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 Zé 9 de bola rolando no segundo tempo! Aqui na esquerda tem o Matheusinho, recebeu o passe do Rodrigo Andrade. Alejandro, Rodrigo Andrade de fora, pancada em dois tempos! No primeiro tempo, o Bahia empatou com o Jean Lucas e virou no finalzinho do primeiro tempo com o Cano. Caio Alexandre, dá o tapa, leva para o fundo, Matheus Gonçalves... Opa, 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 Matheus Gonçalves está expulso! Acabou de entrar, nem tocou na bola, agrediu o Caio Alexandre fora do campo! E o árbitro não pestanejou! 30 minutos no segundo tempo! Luciano Juba para a cobrança, lançamento na grande área, resende de cabeça, Cauli cruzou! Tassiano perdeu! Marcos Vitor avança na direção do campo de ataque! Tem Cauli pedindo bola ali pelo meio, bola para ele, fim de papo na área da Fonte Nova! Deu o Bahia no Bavi! De virada! Dois para o Bahia, um para o Vitória!